Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Ó, eu peguei aqui e aproveitei que eu vim dar uma comidinha pra esses meus dois filhos aqui, tá? E aproveitei que o Bob subiu e vou filmar aqui rapidinho pra vocês, um videozinho rapidinho. Ele só sobe aqui pra comer. Esse daqui é o Bob, tá? É integrante da família também, né Bob? Ô, fala um oi aqui, Bob. Ele não vai falar nada, ele tá comendo, né? Ó galera, esse Bob aqui, não sei direito quanto tempo ele tem, mas eu acredito que ele tá em fase assim de crescimento ainda. Eu acho que ele ainda não é adulto. Esse gato aqui é o seguinte, ele apareceu no telhado aqui de casa, numa época de frio, né? E mesmo com os cachorros aqui, ele pulou. Acho que ele tava com muito frio, uma época que fez um frio aqui. Ele já tá, acredito que um ano já com a gente aqui. E ele entrou dentro de casa e não saiu mais, galera. Aqui as coisas são abençoadas. Os animaizinhos parece que eles sabem, né? Quem vai fazer bem e quem vai fazer mal. Então ele entrou dentro de casa e não saiu mais. Hoje ele tá aqui com a gente, aqui ó. Tá bonito, tá gordinho. Chegou aqui magrinho, reclamando pra caramba. E aqui a nossa outra gatinha, a Mia, né? Eu já tinha mostrado pra vocês aqui. Tá aqui, ó, batendo ranguinho também, né, Mia? A Mia é a nossa gatinha especial, né? A ceguinha que não enxerga, tá? Não enxerga nada, mas tá aqui também. E os dois se dão muito bem, aqui ó. Filmar eles aqui. Dá uma virada aqui pra filmar. Né, Mia? A Mia aqui, ó. Você tá comendo, filha? Já terminou de comer? Daqui a pouco eu vou dar uma limpada aqui na bancada. Tá um pouquinho suja, tá? Mas eu filmei assim de relance só pra mostrar pra vocês mesmo rapidinho. Né, o Bob, como eu tinha prometido. A Mia tá um pouco assim, com o olho um pouco sujo. Depois eu tenho que limpar e passar um colírio, tá gente? Vocês não ligam não. Que assim mesmo, o olho dela às vezes sai um pouquinho, machuca um pouquinho, né? Sai um pouco de líquido, porque a gente tem que limpar e passar colírio. Eu prefiro fazer isso do que fazer uma operação e tirar os dois olhinhos dela, né? Então tá aqui a Mia, tá? E o Bob. E aproveitando, depois vocês me falam qual posição fica melhor da câmera, né? Eu acho que nessa posição horizontal fica melhor, né? Eu vivo gravando na posição vertical e eu esqueço, tá bom? Então assim, vocês me desculpem, que são vídeos caseiros, né? Que a gente faz aqui. E meu, eu esqueço, esqueço completamente das coisas, tá? Então depois vocês preferirem, dá um toque pra mim qual posição fica melhor do vídeo pra gravar, tá bom? Aí tá aqui, ó. Bobzão, o tamanho desse gato aqui, ó. Veio pequenininho aqui pra casa. E meu, não vai embora, viu? Ele fica aqui. Não vai embora, apesar que nossa casa aqui, ela... Ela é telada. A gente telou pra não acontecer um acidente do gato sair, ir pra casa do vizinho, né? E algum cachorro morder eles, né? Os nossos, aqui eles brincam com os gatos, assim, de morder, mas é de uma forma mais carinhosa, né? Mas tá aqui, galera. Mais um vídeo, graças ao bom Deus, como prometido, né? Falei que ia filmar o Bob. O Bob, eu acho assim, os gatos são mais fáceis de filmar, né? Os cachorros pra filmar, gente. Nossa, mas dá um trabalho pra poder filmar. É, você filmar, uma mão filmando e com a outra você mexer com o cachorro é complicado. Eles são bagunceiros. É, demais. Mas tá aí, são nossos dois gatos. A Mia tá ligeira, tá escutando o barulho, o barulho da rua. Ela fica desse jeito aí, ó, escutando. Né, Mia? E você fez sucesso, Mia. Todo mundo gostou de você, viu? Todo mundo gostou de você. Graças a Deus. O povo aí deu a maior força pra você aí, né? Pra você ter mostrado aí uma motivação pra todo mundo aí, uma capacidade aí de viver, né? E veio pra casa certa também. Graças a Deus aí a gente achou você na rua aí. E você veio pra casa e tá aqui com a gente também, né? E o Bob já desceu. Ele já vai dar as voltas dele, né? Vai dar as voltinhas dele. Ele subiu só pra comer. Tá bom, galera? Então mais um vídeo aí. Graças a Deus. Eu agradeço aí pelas visualizações aí. Pelos comentários, tá? É, tanto de elogio como de crítica construtiva. A gente tá aí pra aceitar. Estamos aqui. Qualquer coisa, dúvida, conselhos. É, fala com a gente aí, tá? Pelo YouTube, pelo Instagram. Tá bom, galera? Muito obrigado aí. Uma boa semana. Um bom dia para todos.